Negócios, serviços, informação, interatividade. Bem-vindo a maior comunidade online de colaboração e negócios do mercado de equipamentos para construção, infraestrutura e logística. Portal dos Equipamentos. A única plataforma que integra toda a cadeia de equipamentos para construção. Estamos muito motivados em seguir por esse caminho e viemos aqui com uma expectativa, a expectativa foi superada, completamente superada. A gente já sabe que a internet vem há muitos anos crescendo e crescendo com força, então a gente vê que é um caminho para o setor muito interessante. Na verdade, a gente já há um bom tempo que está com a expectativa de atacar o mercado de internet mais profundamente do que a gente hoje faz. Então eu acredito que este novo portal vai propiciar uma abertura enorme, realmente uma abertura total em função dos cases, em função da apresentação, vídeo e as formas modernas. Então eu acho que está perfeito, me interessou bastante. Hoje todas as obras estão conectadas, os compradores estão conectados, precisam de um portal para poder encontrar os equipamentos, poder nos encontrar, fazer o aprocho. Acho que é a oportunidade ideal que a gente está precisando e o mercado está precisando. Realmente é uma ferramenta que faltava, a internet é uma mídia que já chegou para ficar, é a que tem maior retorno, inclusive a gente está provado e isso comprovado. Chegou para ficar, é uma ferramenta que ela tem bastante embasamento para poder atender as necessidades das três pontas aí, da indústria, também das revendas e do próprio consumidor também na demanda da busca por equipamentos. Acredito que este portal vai contribuir com toda certeza a essa questão de atender a necessidade do cliente naquele produto que exatamente ele está buscando. Achei muito legal, a gente tem carência dessas ferramentas no segmento que nós atuamos. Acho que eles têm muita propriedade de hoje em dia estar investindo no ambiente online, já que realmente a maioria das pesquisas começam no ambiente online até chegar na empresa. Fiquei muito bem impressionado, há um trabalho fantástico desenvolvido até agora que ficou ali bem claro e não tenho dúvida de que é um auxiliar fundamental para as empresas. É o que a gente precisava aí no setor de construção e é uma ferramenta que vai facilitar muito a nossa vida, né? Impressionante a quantidade de informação que tem o site e a troca de negócios que a gente vai poder fazer com esse portal que vocês fizeram. Fiquei impressionado mesmo. É um conteúdo em um site muito completo, com várias diretrizes. Tem um aspecto muito importante sem o qual estas coisas não funcionam, que é a credibilidade, né? Então, é muito claro que há ali a conjugação de fatores muito sérios de trabalho, de visão e de objetivos que estão presentes nessa ferramenta, né? Acho que está pronto, é um produto que está pronto. Precisamos instalar só.